Música Delegado, falando de PSDB, de coisas que aconteceram aí, eu vi você falando uma vez sobre o Marcola, que ligou na sua frente e mandou parar com o... O Marcola, o Marcola foi numa época daquela... lembra que ninguém precisa sair de casa? Vocês precisam desse tempo que não saia de casa, toca e recolher, né? Onde é que eu saí de casa de manhã e voltei depois de três dias? Mas teve acordo com o governador do PCC? Não, não teve, o governador não se meteu, era o Day que eu participava, eu era, eu cheviava a base de operação da divisão de sequestras, nos unimos todos, ficou uma polícia só, PMC, ficou um na rua, lembra que tem viatura na rua? Mataram a polícia pra burra, pelo amor de Deus, eu vi, eu vi, nossa senhora, aí o que aconteceu, ele estava acuado dentro do Day, aí fizemos um acordo com ele, acordo, qual que é o acordo? Vamos com calma, mas manda parar de matar, porque a gente começou a ir pra cima também, começou a morrer a família deles, matou dois policiais, alguém morria, essa parada aconteceu mesmo, aí ele deu duas ligações, para de matar policial militar, mas parou na hora, lembra que eles estavam invadindo, eles iam nos postos rodoviários, eu fui uns cinco ou seis, na Fernão de Deus eu fui em três, não, na Raposo, que é da Polícia Rodoviária Estadual, tudo metralhado, eles passavam e pá, base, então... Parece assim, aí que eu falo também que eu acho que o Noro Bueno estava por trás disso, porque o que eles fizeram foi coisa de guerreira, esses caras, esse Marcola, ele tinha a manha de ser o PPCC, mas não tinha a manha, por exemplo, eles começaram a pôr fogo em caminhão de lixo, vários caminhões de lixo de São Paulo queimando, ônibus, bancos, os bancos ali na Vila Olímpia, que eu fui uns cinco ou seis, jogava molotov, pegava fogo, quer dizer, isso é coisa de guerrilheiro, ele não tinha essa manha, eu acho que aí por trás, que estava preso já o Washington Oliveto, acho que é ele que ensinou como fazer, que ele já estava preso, eu acho que isso foi, é, eu acho que ajudou, faça isso, faz aquilo, porque como eles estavam se falando em todos, estamos dentro da cadeia, então, o... foi uma arrebinão total, aí o Marcola fez duas ligações, mas parou na hora, parou na hora, parou na hora de matar, parou na hora, entendeu? Então, não foi um acordo que deu nada pra eles, mas, é, um tratamento, alguma coisa que deixa, é, é, tem que ceder, como é que vai continuar matando, aí mata, mata cinco policiais, vamos lá matar cinco da família dele, quando é parar isso aí? É, fica nisso pra sempre. Delegado, o que você acha que tem que fazer, no sistema judiciário, pra acabar com esse negócio de comando de facção? Não, comando de facção, ele tem que fazer como fazia o doutor Rui, que hoje é o nosso delegado-geral de polícia, ele tem que tirar o dinheiro deles, a investigação, é o dinheiro, porque, eu trabalhei no DENARC, eu pegava o caderno do PCC, não tem mais coisa que uma boca, é, pega uma biqueirinha, dá não sei quantos milhão por mês, entendeu? É, aí tem lá, aí você vê lá, pagar a esposa de não sei quem, escola, mandar o carro pra ir visitar o preso no presídio, trocar aluguel, tudo certinho ali, então, quer dizer, tira o dinheiro, foi o que o Rui fez, o doutor Rui começou, além de prender os caras, começou a estudar e tirar o dinheiro deles, a gente começou também a fazer essa operação de tirar o dinheiro, pegava o cara, ia pra cima, é que esses caras não tinham nada de nome, era punha da irmã, ia lá, bloqueava, teve uma que tinha quatro lojas da boticária, né, entendeu? Então, pra você ver como é que é o negócio, mas lá vai dinheiro, aí comeu, posto de gasolina, então, posto de gasolina e loja de automóvel, meu irmão. É o que mais tem. Nossa, entendeu? Então, tem muitas hoje, posto de gasolina de São Paulo aí, nas regiões aí, que é tudo de PCC, e aí o que aconteceu? Começou a tirar o dinheiro deles, tem que tirar o dinheiro, pra você diminuir a facção. Dentro dos presídios, o que aconteceu? Como o Dória foi macho nisso, tem que tirar o chapéu pra ele. Ele tirou todos de dentro de São Paulo, mandou pros federais, separou, ficaram anos que o Alckmin não deixou, acho que ele ficou vindo esses padres aí, que não deixa fazer nada, então não tirava eles, porque ele é um padre, ele parece um padre, eu gosto de Geraldo Alckmin, ele parece um padre. Geraldo Alckmin, é, Geraldo Alckmin, aí ele ficava ouvindo os caras, o que que ele fez? Ele não deixava tirar os caras, o Dória chegou, bancou, não aconteceu nada, não teve nenhuma rebelião, eles estão tudo nesses presídios federais, que é igual o Venceslau, que é um, eu entrei lá, embaçado, Venceslau, Prudente, os presídios ali, são de segurança máxima, caia ali e a mãe não ouve você chorar, entendeu? Então, esses caras e sequestradores estão todos nesses presídios. Então, o que aconteceu? Acabou, deu uma acalmada, mas ainda comanda, através da advogada, advogada você não pode nem revistar pra entrar na cadeia, entendeu? Então, é isso, mas eu acho que tirar o dinheiro deles você consegue diminuir, mas nunca vai acabar. Droga, ó, tráfico e tráfico de armas não adianta, é no mundo inteiro, vai ser muito difícil você acabar, zerar, você pode diminuir. E os poderosos, são aqueles que bancam, moram nos jardins, moram num monte de lugar, tem que pegar esses graúdos aí, que é aquele pequenininho que vende na biqueira. O problema é que um cara desse, ele não tem nem contato com droga. Não, ele só negocia. Se ele for inteligente, não, se ele começar também a comer a carne que ele ganha, ele tá ferrado.